Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Vamos falar um pouco, a gente já avisou aqui aos nossos telespectadores que o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, tentando a reeleição, tentando os votos para realmente viabilizar a sua reeleição. Chega hoje ao Piauí, daqui a pouquinho, às 8 horas, a previsão para a chegada dele aqui em Teresina e tem agenda com o governador Wellington Dias e deve ter com a bancada também, não é, Elivaldo? Correto, Nádia. Como o Délio adiantou agora há pouco, Nádia, aqui mesmo no Notícias da Manhã, é uma visita de campanha. Sempre isso acontece em toda eleição da mesa diretora da Câmara Federal. Eu imagino que o deputado Rodrigo Maia, ele vai buscar um acordo suprapartidário, um apoio suprapartidário, porque aqui tem parlamentares do PT, do PSB, do Progressistas, enfim, do MDB. Agora, tem demandas do Estado. É exatamente essa articulação superior, suprapartidária, que ele vai tentar para conseguir o apoio do maior número possível de parlamentares do Piauí. Aliás, Nádia, o deputado Rodrigo Maia, ele transita bem em todos os segmentos da política lá em Brasília, desde a direita, do centro, mais à esquerda. Foi até apoiado na eleição passada, embora o PT possa até contestar, por setores do PT, setores do PCdoB também, acabaram, são muito próximos ao deputado Rodrigo Maia. Então, não será nenhuma... Eu imagino que ele é o favorito para ganhar a eleição, então não tem... Caminha muito bem, está transitando muito bem, só um acidente de percurso faria com que o Rodrigo Maia perdesse essa eleição lá da presidência da mesa diretora da Câmara. Aí é ver quais as demandas dos estados, eu acho que ele trabalha muito com essa estratégia, mas que vamos conferir durante a visita do presidente Rodrigo Maia. Por falar em presidência e de mesa diretora, outra que está em disputa é a da Assembleia Legislativa, disputada pelo atual presidente, deputado Temístocles, que quer mais um mandato, e pelo Progressistas, que tem um candidato lançado, que é o deputado Elisaías. Ontem o presidente do Progressistas, deputado Júlio Arco Verde, esteve com o governador Wellington Dias, o deputado Temístocles, presidente da Assembleia, também esteve com o governador Wellington Dias. E aí, é aquela história, não é, Livaldo? Todo mundo acha que o governador vai ficar acompanhando de fora, mas, na verdade, o governador está praticamente dentro dessa campanha. Também acho, Nádia. Foram dois encontros separados. Primeiro, com o presidente do Progressistas, deputado Júlio Arco Verde, e depois, com o presidente da Assembleia, o deputado Temístocles Filho. Temos até registros dos dois encontros. Bom, eu conversei com os três, Nádia, com o governador, com os dois parlamentares. No encontro com Júlio Arco Verde, o assunto tratado, pelo menos o que eu fui informado, é do FINISA, que é o Programa de Financiamento de Infraestrutura de Saneamento, e também de uma campanha para combater ou para prevenir acidentes de trânsito, que preocupa o parlamentar e é uma ação também do gestor. Com o presidente da Assembleia, era uma pauta relacionada aos projetos que foram aprovados aí no final do ano passado, do exercício passado, e que interferem em algumas áreas financeiras do governo. E isso está preocupando o governador. Tudo resolvido nessas conversas. Eu não fui muito convencido quando eles disseram que não trataram nada da eleição da Assembleia Legislativa, Nádia. Não? Eu não fui convencido, não. Mas eles disseram fazer o quê, né? Eu acho também que trataram, mas eles também não vão dizer para a gente, né? É, trataram de um lado, Júlio Arco Verde, querendo o empenho do governador, apoiando a aliança PP-Progressistas, e do outro lado, o temista Cruz Filho, dizendo, governador, pelo amor de Deus, não se envolva nessa eleição, não. Deixe que a Assembleia resolva. Bom, a gente tem uma entrevista também com a deputada federal eleita, Margarete Coelho, falando sobre o apoio, a possibilidade de apoio dos progressistas, reforçando a bancada do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, os progressistas aqui no Piauí são duas deputadas, Irassema Portela, Margarete Coelho, e um senador, o senador Ciro Nogueira, são uma bancada forte. Eu perguntei ontem para a deputada Margarete Coelho como será a postura dos progressistas piauienses em relação ao governo Jair Bolsonaro. Nós estamos conversando, já tivemos uma primeira reunião com o senhor presidente, ele e a equipe, o ministro Onyx Lorenzoni, já tivemos uma primeira conversa. O progressista tem consciência da responsabilidade que tem nesse momento que o país vive, que é um momento de transição, é uma nova forma de gestão que se inaugura, o senhor presidente já demonstrou pela forma como compôs a sua equipe que será uma nova forma de fazer gestão pública. E o partido se coloca à disposição do país, se coloca à disposição do povo piauiense, principalmente nesse momento tão importante que nós temos que restabelecer o diálogo do Nordeste com o resto do Brasil. O Nordeste não pode ficar isolado pelo resultado da eleição, porque o Nordeste é o povo brasileiro. Mas o PP e a bancada piauiense do PP vai apoiar o governo? Nós ainda estamos conversando, o senador Ciro Nogueira é quem conduz esse processo, e como eu disse, nós já tivemos uma primeira reunião, uma reunião extremamente amistosa, uma reunião, um diálogo muito aberto, muito franco. Afinal de contas, o senhor presidente Jair Bolsonaro era do progressistas, então ele conhece bem o partido e o partido o conhece bem também. Então, acho que fácil de restabelecer o diálogo. Bom, o senador Ciro, inclusive, hoje está aqui em Teresina também, veio participar desse encontro, dessa agenda também com o deputado Rodrigo Maia. Está conduzindo o processo, mas há grandes possibilidades de avançar nessa negociação. 100% de avançada, vamos ser mais claros. O progressistas piauiense vai dar apoio ao governo Jair Bolsonaro. Como vai ser esse apoio, participação do governo, aí sim é que é o debate ao qual a deputada Margarete Coelho faz referência. Mas o apoio político eu não tenho dúvida nenhuma, zero. O PP piauiense segue uma tendência do PP nacional, que é dirigido pelo senador Ciro Nogueira e apoiará o governo Bolsonaro. Vamos à última, Jorge Alivaldo. Vamos, Nádia. Olha, o recesso, Nádia, é também período de trabalho para os parlamentares, pois o vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina, resolveu tirar uma semana do recesso parlamentar para uma caminhada, e que caminhada, que o padre Toninho conhece muito bem, Nádia, de Teresina para Santa Cruz dos Milagres. A saída foi agora há pouco. Jeová Alencar, com um grupo de amigos, assessores, assim, familiares até, iniciou essa caminhada ali, padre, ali na região da Usina Santana. Vamos por dentro aqui. Lugar bonito aí. Bonito, muito bonito. Partiram já, já estão aí caminhando. Com a pé, Santa Cruz? A pé, a pé, uma caminhada até Santa Cruz dos Milagres, aqui por dentro, e vamos chegar lá daqui a sete dias, aqui uma semana, o planejamento, são 166 quilômetros. E ele faz essa peregrinação aí, acho que momento de reflexão, de exercício, enfim, é um programa bem diferente e, claro, focado na fé, já que lá nós temos um santuário religioso dos mais importantes do nosso estado, do nosso estado do Piauí. E um lindo santuário, um novo santuário, tem a igreja antiga e tem um santuário novo que abriga mais de 3 mil fiéis e que está funcionando lindamente lá em Santa Cruz dos Milagres. Por hoje é só, não é, Livaldo? Por hoje é só, Nádia. Amanhã tem mais, aqui no Notícia da Manhã também, no Jornal do Piauí, logo mais, só meio-dia, com o Joelson Jordani.